Massagem desportiva, você conhece? Já ouviu falar? Já fez alguma vez? Tem curiosidades? Roda a vinha! Fala corredores, tudo bem? Finalmente, chegou o dia, eu tentando fazer esse vídeo, deve ter no mínimo uns 6 meses, mas agora vai! Eu não sei se vocês vão lembrar, eu já mostrei esse spa aqui algumas vezes no ano passado no quilometragem sub 4, não sei se vocês vão lembrar. E esse cara aqui também, é mais fácil conversar com o pessoal que é dono aqui do que com ele, que é o cara que manda prender e soltar nesse espaço aqui, que é o spa da Care Club no Rio de Janeiro. Meu amigo Diego NL, rapaz difícil de marcar contigo, explica para todo mundo o que é a massagem desportiva, pode ficar fantástica, você está em casa. O que é a massagem desportiva, para que serve? Se tem alguma contra indicação, fala para a galera aí que daqui a pouco você vai me amassar e vai me desamassar. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Diego, sou físico, trabalho aqui no Spa Care do Rio com a massagem desportiva, está crescendo muito essa modalidade aí e ela auxilia muito na recuperação muscular. Para vocês que correm ou para quem pratica uma atividade esportiva de intensidade, ela encaixa perfeitamente aí no ciclo, tá? Então assim, ela acelera um pouquinho a recuperação, tira aqueles pontos de tensões que vão acumulando aí durante a atividade, a corrida, né? E dá uma melhor qualidade de vida, né? Hoje em dia, perante a tudo que está acontecendo aí, hoje a gente requer uma melhor qualidade de vida. Então a massagem hoje entra nesse aspecto aí para quebrar esse padrão de tensão, né? Tanto da atividade física, quanto do home office, quanto do estresse de ar que a gente anda passando. Então a massagem está entrando aí para recuperar essas pessoas aí. Não tem muito mistério, né? É só deitar aqui e a sua mão vai trabalhando, quanto tempo demora, como é que tem alguma conta de indicação, qualquer pessoa pode fazer, como é que é? No geral, dependendo do caso, né? Hoje em dia a massagem entra como sistema de prevenção, mas algumas pessoas nos procuram porque tem algum tipo de lesão ou tem alguma dor. Nesse caso de dor, a gente trabalha especificamente naquele ponto e pode levar até meia hora. Mas sem dor, já entrando no processo de prevenção, a gente leva aí até 50 minutos a uma hora, no caso. Que é o que eu vou fazer hoje, né? Exatamente. No seu caso, é um sistema de prevenção porque você não tem aí nenhuma lesão especificamente, né? E o ideal é fazer uma vez por semana? Como é que é? O ideal realmente é uma vez na semana, mas a gente pode deixar até 15 dias, que não perde o objetivo principal, né? Em alguns casos, as pessoas vêm toda semana porque está um ciclo intenso, né? Está iniciando um ciclo de maratona, um ciclo de meia maratona. Então os longões estão chegando, né? Exatamente. Então o ideal é uma vez na semana para acelerar a recuperação e entregar o treino durante a semana e o longo do final de semana. Então quer dizer, vem aqui antes de fazer o longo e vem depois do longo também para poder fazer a pré e o pós, né? Exatamente. Exatamente. Não tem contra-indicação. O negócio é só conseguir horário com ele, né? A gente tem que vir nos horários alternativos aí, graças ao home office, porque é pouco requisitado, né? Mas vamos lá, então. Hoje eu estou com algumas dorzinhas um pouco mais, digamos assim, devido aí ao desafio da edição da Maratona do Rio para dar uma soltada que esse final de semana tem de novo em breve. Vocês já vão estar vendo esse vídeo e já vão ter corrido. Como você já me conhece, já sabe muito bem onde vai me apertar, como é que é o grau de esforço que você faz? Você vai pegar mais leve hoje, já vai pegar pesado, tem essa variação, como é que fica também? Bem lembrado, Silvio. Assim, quando está próximo de uma prova, de uma corrida, de um treino mais intenso, a tendência é eu diminuir um pouquinho a carga de força da pegada da mão. Aqui, olha só. Olha aqui. Vocês acham que essa cara de bonzinho, ele não pega pesado? É. Eu falo aqui que quem tem dó é piano. Aqui não tem muito, não. Então, voltando na linha, quando você fez uma prova e você quer fazer a massagem pós-prova, e você está com aquela dorzinha, aquele acúmulo de ácido láctico, a gente entra no sistema mais como drenagem, tá? E não especificamente como soltura muscular. Para fazer aquela liberação, né? Isso. Agora, quando você vem no meio da semana, no começo da semana, até próximo do final de semana, próximo do longão, mas você já tem uma sequência boa da massagem, aí a gente já faz um pouquinho mais forte, que é para a gente tentar pegar aquela musculatura profunda, melhorar a vascularização profunda, e quebrar aquele padrão que fica incomodando lá de tensão profunda, e deixar você solto para fazer os treinos, a prova, tá? A gente vê muito, principalmente, a galera do triatlo, aquelas mártires de ventosas, aquelas coisas, inclusive, tem várias possibilidades durante a massagem. Isso. A gente vai ter isso aqui hoje também? Você tem essa possibilidade, ou é que cada caso é um caso? É. Especificamente como eu trabalho, eu vejo que cada caso é um caso. A ventosa, ela auxilia muito quando a pessoa não tem... Quando você vai fazer o toque, a pessoa está muito sensível naquele local. Então, ela auxilia na soltura, mas ela acaba sendo um pouquinho superficial. No toque, na mão, na pressão, eu acabo pegando a camada mais profunda de musculatura, face. Então, nesse ponto, a mão ainda é mais eficiente do que os raspadores, os ferrinhos, os raspadores, a ventosa. Então, eu acabo utilizando muito a mão. Tem de tudo também, né? Tem, tem de tudo. Hoje, no mercado, acaba tendo várias coisas para te auxiliar na massagem, ou até auxiliar na venda da massagem. Porque hoje, se a gente pensar, tudo é comercial, né? Mas o mais importante é a mão, é braço, é cotovelo. Cotovelo, né? Cotovelo também. A gente vai utilizando tudo, dependendo de como está o cliente. Mas a gente tem uma gama muito grande de artifício para estar trabalhando. Vamos fazer o seguinte? Vamos deitar ali, então. Daqui a pouco a gente volta. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viram só aí algumas imagens da minha tortura, né? Relação de amor e ódio com a massagem. O pessoal viu aí só umas imagenzinhas. O que a gente fez aqui? Tive até ventosa hoje, que eu nunca tinha feito, né? Como a sua panturrilha estava num processo doloroso, né? Então, colocou a ventosa para dar uma amenizada aí nesse processo doloroso. E depois a gente finaliza soltando aí com a mão. Precisaria de botar gelo, não, né? Só se ficar assim muito, mas muito doloroso. Mas como não está, né? Você já não está vindo de um processo muito grande de dor, né? Já faz aí um período de mais de três dias. Nesse momento não há necessidade. Mas em alguns casos, sim. Meia de compressão vai ficar em casa, vai me ajudar ou não precisa? Vai, vai te ajudar sim, vai te... Tanto a meia, quanto o pernito, tanto faz. Tanto faz. Vai ajudar na circulação, na vascularização lá. Convido a galera para vir aí, Rafael. Tentar o horário contigo aqui no Rio. Para quem precisar da massagem do Diego aqui na Care Club. Pessoal, quem precisar, achar interessante e quiser implementar um ciclo aí de treinamento, a massagem, como eu falei no início, entra como um processo de recuperação muscular e qualidade de vida. Vem até a gente aqui no Spa Care no Rio, nos procure e vamos iniciar um objetivo, um trabalho aí para melhorar aí tanto a recuperação e a performance aí. É só atleta? Não. Aqui a gente tem desde o doutor da criança, ali 10, 12 anos, até o senhor de 80 anos. Não precisa ser especificamente atleta ou atleta amador, nada disso. O nome é a massagem desportiva, mas é uma massagem profunda. Então, todo mundo que vier se beneficia dessa sessão aí. Em breve, mais de eu aqui no canal. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com o amigo, o amigo que tem curiosidade. Sempre ouviu falar da galera e vê a galera conventosa rodando por aí. Entendeu um pouco mais do que a massagem desportiva? Aí, acompanha o nosso vídeo. Compartilhe com os amigos. Dá aquela manobra pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Trazer informação, mostrar como é que funciona, pra galera poder saber. Informação é muito importante sempre. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanha nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram. Tudo é programa com a metragem, sempre com cá. Se quiser marcar a massagem aqui na Care Club, está aparecendo aqui embaixo o site da Care Club. Não tem só aqui no Rio, tem várias cidades, mas aqui no Rio que é onde eu faço. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho